Pra ajudar e chega a hora de não sinta Pra conversar sobre no próximo passo Chega a hora de não unir no laço Pra formar família, não criar no espaço Tu consegues ser mulher, amiga e companheira Amante, confidente, conselheira, parceira O pouco que tu achas que fazes Pra mim é mútuo estar contigo uma hora Parece um minuto Contigo não falta assunto, falamos horas e horas E sinto vazio quando desligas ou vais embora Quero ter-te 25 sobre 24 horas Bajuda, os meus cotas desejam-te como Nora E que tu sejas a mamã das nossas crias Dormir e acordar ao teu lado todos os dias Moça, tens tudo aquilo que eu procuro Não sou vidente, mas contigo vejo o meu futuro Mestre ser o bohome Mestre pago nome, tenei a sobrenome Já sou teu boyfriend e teu ombro amigo Deixa-me ser teu homem, bajuda casa comigo Como eu aprendi ser o homem fiel Nha love gear se cipou mangadel Bajuda no casa Dixa-me bau civil pano si na papel Dixa-me bau altar papuanel Bajuda no casa Bajuda no casa Bajuda no casa Dixa-me bau civil pano si na papel Dixa-me bau civil pano si na papel Dixa-me bau civil pano si na papel Quero ao teu lado acordar Quando tiveres acordar E ao teu lado sempre estar seja em festa ou hospital Todo dia elogiar essa beleza natural Minha de ti nasci lá, deixa-me ser teu cabral You have to go Oh ός Eu vou aprender a ser do homem fiel Nelofkir se cipa mangalela Paju dan o casa Paju dan o casa Desha leba o civil banusi na papel Desha leba o altar para puanel Paju dan o casa Paju dan o casa Pujana Paju dan o casa Chega hora de nós casar Uh, uh, uh Yeah, uh